O Tribunal de Contas dos Municípios iniciou em Iporal o 9º Encontro Regional deste ano. A programação contou com palestras para estudantes da UEG, Universidade Estadual de Goiás e IF Goiano, sobre controle externo em benefício de uma sociedade participativa. E durante todo o dia, prefeitos, vereadores, servidores municipais e a sociedade organizada debateram também a eficiência na gestão pública. Auditores do TCM ministraram cursos sobre temas de interesse dos municípios, como portal da transparência, análise de editais, contratação de pessoal e monitoramento das contas de governo, entre outros assuntos. Conselheiros, procuradores e representantes de 51 cidades que compõem a segunda região estiveram presentes. O Tribunal vai realizar até maio outros seis encontros regionais. Principalmente nós que, lógico, moramos no interior, para nós é um ganho muito grande ter aqui um encontro do TCM na nossa cidade. Essa parceria para nós, vereadores, do Legislativo, do Executivo, é uma parceria que sempre nos ajuda, nos dá confiança, nos dá uma credibilidade para poder prestar as nossas contas, fazer prestação das nossas contas com carinho, com responsabilidade. São muitas áreas em que os prefeitos, os gestores, eles têm oportunidade de aplicar políticas públicas para estarem utilizando, usando os recursos públicos que são, na verdade, resultado dos impostos que nós pagamos, né, para o bem da sociedade. Fazer com que as políticas públicas possam cada vez mais atender ao anseio da comunidade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.